E aí rapaziada, mais uma vez o Ibra da FZ6 Tamo aqui com o pessoal Pra mostrar pra vocês Olha aí ó O pessoal que tá tudo com nós aí Temos uma FZ6, o Loop Uma Hornet, uma Sred Uma GSR 750 Ginaldo O Ralf das 800 E é isso aí Tamo indo lá pro Pro frango assado E do frango assado Vamos para O tremo do jacaré E é isso aí ó Pessoal todo mundo reunido aí Isso que é legal ó A Sred mano Puta que parão Brods Tenho medo tio dessa Sred Ó Nossa mano Monstra demais A Hornet A Hornet A Hornet do Diogo Muito louca a Hornet dele hein Ó Pretona Com a roda branca Louca demais E ali o Loop E ali o Loop Vamos lá ver o Loop O Loop é o cara que deu pau no Fabio da Hornet Nada contra ele aí ó Eita FZ6 Linda Duas irmãs aqui ó Essa é irmã daquela Olha lá mano Linda demais Então é isso aí Rapaziada Início de rolezinho Aqui pra vocês Início de role né Início de rolezinho Olha as ideias Rolezinho não Ibra Rolê Aí ó Só as naves cara E já começando o rolê né Antes de mais nada Vamos agradecer a todo mundo aí A todos os inscritos Do canal do Ibra da FZ6 É E vocês são a força que Que eu tenho pra Continuar Sendo o cara que eu sou hoje Humilde Gente boa É Brincalhão Sério Às vezes E E é isso aí O dia hoje tá lindo 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 Zed 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 Cuidado Zed Eu te pego hein Pegar não pego Mas eu tento E aí o Diego Diogo Olha a Zed Mano Puta Sumiu E aqui está o Ronaldo Da GSR 750 Que é uma moto Que eu acho Muito bonita Ele aí ó Ginaldo Da Ninjinha 300 E aqui o Ronaldo Olha só mano Aí sim hein Só Next mano Olha só Os Nexteiros Da Fra Next 250 mano Os Nexteiros E ali o Ralph Da Z800 É nóis Então é isso aí Início de um rolêzinho Básico Ó Ó Ó Ó Ó Dá um ligue Ó Manja demais Manja demais Grauzinho Grau 10 Red É vai Muito top Manja Louco demais Olha lá Ó Vai Vai se manja É um rolê ficando Cada dia que passa É um rolê mais da hora que o outro Ó o loop E esse aqui é o loop da FZ6 Olha lá E é isso aí Linda a FZ6 dele hein Vai loop Ó Vamos pegar a FZ6 FZ6 É isso FZ6 E é isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Senão não me sobra baterias Para gravar mais depois Certo Então é isso aí Obrigado Obrigado E até o próximo vídeo Fui Ai caralho Não desliguei Agora vou desligar É nóis Fui